Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A minha mãe, ela comentou que tava precisando fazer compra lá pra casa dela. Eu tô pensando em levar ela hoje pra fazer essas compras. E eu tô pensando em eu mesmo fazer as compras pra minha mãe, pra casa da minha mãe. Ela ia fazer, só que ela ia fazer na sexta. Então eu tô pensando em presentear ela, porque esses dias pra trás ela cuidou muito bem de mim, cuidou da Brenda. Então eu queria meio que retribuir um pouco, porque ela merece muito e ela me ajuda muito em todas as situações possíveis. Eu e minha mãe, a gente já passou por um monte de situação junto. E hoje eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conseguir levar ela no mercado e fazer uma compra do mês pra ela. E eu acho que vai ser muito da hora, velho. Já teve uma época da nossa vida, eu nunca contei isso em nenhum lugar. Mas a gente, tipo assim, a gente não passou fome. Mas a gente já passou num período de dificuldade, que a gente só tinha angu e feijão pra comer. Então, tipo assim, eu fico muito feliz de que hoje, graças a Deus, eu trabalho e consigo proporcionar algumas dessas coisas pra minha mãe. Então hoje, a compra do mês é por minha conta, a gente vai lá e eu vou comprar tudo. Se tiver precisando de arroz, feijão, macarrão, sabão, tudo. Só que antes disso eu preciso comer, velho, que eu tô morrendo de fome. Eu tô com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça mesmo, porque eu saí de casa hoje sem comer, velho. Eu já acordei trabalhando e aí eu vim direto pra cá. A Brenda já tá lá em casa dormindo com a Isabela. Tem comida lá em casa pra ela. Então eu vou comer agora aqui no girafes, é que eu tô morrendo de vontade de comer uma comidinha do girafes. Eu vou comer um sanduíche daqui também, que eu tô morrendo de fome. Essa comida não vai mais alimentar hoje não, meu parceiro. Pronto, velho, eu pedi um milho. Não, não demorou, velho. Hã? Pratinho de comidinha? Hã? A língua está escondida aqui. Ah, que fome. Nossa, essa comida é muito gostosa. Vai vir uma casquinha que eu tenho que ir lá pegar depois. Vê casquinha, vê? Vê casquinha de baunilha. Eu não sei se é a comida que tá boa ou se é a fome, velho. Eu não tô achando que eu sou doido, porque eu tô conversando sozinho, mas eu não tô falando sozinho, vou com vocês. Já amassei tudinho, agora vamos pro segundo. Já aprendi a fazer isso aqui com o Felipe, velho. O Felipe que me apresentou esse hambúrguer aqui do girafes, que é o cheese bacon. Ele também faz isso, ele come um prato de comida e depois come um hambúrguinho. Olha, olha, essa maonese é muito boa, velho. Se fosse há um tempo atrás, eu não faria o que eu tô fazendo as outras. De sair na rua assim, tipo, e almoçar sozinho, tá ligado? Eu meio que sempre gosto de fazer as coisas com os outros. Mas ultimamente, eu tô me virando. É libertador. Comenta aí, você prefere fazer as coisas sozinho ou com algo? Tipo assim, eu acho que eu ainda não iria no cinema sozinho. Eu acho que um dia eu vou testar pra ver se é bom. Nossa, nossa. Não tomei café da manhã nem almocei, velho. Acho que a comida fica muito mais gostosa. Terminei de almoçar, peguei meu cascão. Isso não é casquinha não, meu parceiro. Isso é um cascão turbinado, 2.0. Eu fui reparar lá e tava todo mundo acompanhado. Tinha uma placa lá. Não compartilha o refil. Hoje eu não tenho nem ninguém pra compartilhar. Eu estou sozinho. Imagina, sempre tá sozinho é uma coisa ruim. É bom, é bom ficar sozinho. Mas eu prefiro com a galera. Minha mãe acabou de me mandar mensagem e falo que ela já chegou lá na casa dela. Então eu vou lá agora pra buscar ela. Pra gente poder sair. Oi, minha mãe. Oi. Fazer um crochê. Da Isabela. Muito chique. Ah, esse é o desenho. Ah, agora que eu vi aqui o coração. Aqui tá fazendo a carinha do urso. Oxe, quem é que tá aqui dentro? Briga com ele, Zara. Briga com ele, Zara. Não vou tirar sorvete. Pega o sorvete dele. Certo. Patinha. Ó. Ah. É o sorvete. Não. É sorvete. Ele mandou ela sentar. Ela sentou. Pediu pra dar patinha. Ela deu a patinha. Aí ela pulou com a boca no sorvete. Não vai comer mais não, né? Ela se lambe. Tem que lembrar que ela se lambe. Vai, desce. Desce da sua parte. Desce. Chegou a cama? Chegou. Aleluia. Tá, poxa. Finalmente chegou a cama da Julia. Ela já comprou as três vezes essa cama e não chegava. Depois de 90 dias dormindo no chão. Vitória. Voando no mercado com a mamãe. Quer ir? Não, tem que arrumar. Olha o tanto de coisa que tem que arrumar. Vai arrumar tudo isso hoje? Isso ali é da cama? Quando acabar o quarto, você me chama pra eu ver como é que ficou ele pronto. Então a gente vai fazer como? Ainda assim? Escorredor é corredor? Cervejinha. Cervejinha vai cair. Já pegou açúcar, feijão. Vou pegar mais feijão. Pegue mais, pegue mais. Que ajusta. Agora não, já me estiquei toda. Eu não conheço nada aqui de marca. Eu me ensino. Tipo um, eu tô comprando qualquer um. Tipo um, eu acho que é tipo um. Vai ter que ter o preço aqui também. 23. Próximo corredor. Energético? Posso? Eu posso? Não pega, eu deixo você pegar. Vou levar um zero. Não, energético zero. Chique. Ah, eu tinha que levar copo. Copo descansado é ótimo. Tá. Vamos procurar o preço. Ah, desculpa, esqueci. 6,99. Eu que eu sou agoniado. Eu não gosto de ficar muito tempo no mercado. Aí eu compro logo assim. Eu vou pegar aqui. A gente tem que dar uma olhada. Porque é assustador esse preço. É, tá tudo muito caro, né? Parece colocar açúcar na criança. O quê? Colocar açúcar na criança? É, tá tudo muito caro. Eu tô precisando saco de queijo, sabão de coco da roupinha da Isabela. Você lava a roupinha da Isabela, que é um delicado sabão de coco. Hum, chique. Tem que levar mais? Olha só. Para você. Para eu falar. Quando eu for cagar, eu não ia falar isso, não é mais. Olha, o leite. Olha, o leite precisa. Olha, o leite tá caro. O que que ele não tá caro, filho? Me diga. É só na testa. Ah, sim. Que é de graça. Não, esses dias eu vi leite 7 conto. 7 reais o leite, velho. Que isso, velho. Quando eu era criança, eu era dois. O que é oito? Óbviamente que é diferente, né? Eu aprendi a gostar de café por causa da minha mãe. Minha mãe é viciada em café. Hoje em dia, se eu não tomo café, eu fico com dor de cabeça. De tanto que eu fiquei viciado em café. Tá caro, tá certo? Claro, nem tanto. Não, 20 reais um negócio de café. O que eu gosto é 24, 25. Levo de 25. Não, não, vou levar esse. Então eu vou levar. Esse é perfeito. Então vamos levar esse. Hoje pode, eu estou pagando, moinha. Mas não é porque você tá pagando, tem que explorar, não, filho. Você sabe como eu sou. Não, mas hoje pode. Ó, um é 18, o outro é 24. Aí pode. Aí pode. Nossa, esse cachorro é uma festa. Bom pra bater. É. 500 gramas. Aqui é um quilo. Se você for comprar ali, dá 7. Compensa mais. Então leve o dia um quilo. Matemática. Oi, isso que é de tudo bom. O que você quer? Vou pegar. É assim, só pra ver se isso tá bom. Só pra ver se tá bom, né? Só pra testar. É de graça, não tem preço. É, não tem. É de graça. Depois que a gente vê que é de graça... Olha, mas já tá enchendo o carrinho muito, olha. Leve frango. É um bom preço. Eu acho que você pode pegar... Quatro? Não, eu acho que é de seis. Seis? Pode ser. Sai que depois a gente podia pegar creme de leite que dá pra fazer uns trovos. Verdade. Quer levar ponte queijo de passar? É. É, 8,99. Você foi lá pra casa? Tome. Bom. É com um cafezinho. Cafezinho ponte queijo. Leve que dá pra fazer a vitamina. Pegou tudo? Conseguimos enfiar o carrinho inteiro? Conseguimos. Esse aqui dura o quê? Uma semana? Tem muita gente lá. Ó, é Cauã, Calé, Júlia, você e minha avó. Nossa Senhora. Ainda tem eu quando vou lá. Aí pronto, gente. Terminamos de pegar tudo que minha mãe tinha anotado. Enchemos o carrinho. Não vai precisar de outro. Mas já é uma compra boa. Voltamos em casa. Deu pra fazer uma comprinha boa? Eu não vou nem falar o valor aqui pra vocês, porque não precisa. Mas a gente aguardou tudo, já organizou tudo. E eu cheguei aqui e tem alguém de celular novo. Ó, o sorrisão do menino. Celular novo. Deixa eu ver. Olha, Redmi 5G. Ah, agora que o Cauã vai postar os stories no Instagram dele. O povo pergunta pra ele assim, Cauã, que dia que você vai aparecer no vídeo da Avenida? Eu não sei. Se serve. A câmera é boa, meu parceiro. Agora dá pra tirar outras fotinhas. Dá pra tirar foto pra você, ó. Com a bandeira do Brasil, assistindo o Jogo do Brasil na Copa. O Brasil vai ser excelente. Você tá muito confiante, cara. Eu não posso acreditar, cara. Muito bonito. Gostei muito do seu celular. Eu botei algumas coisas, só. Instagram. Eu botei TikTok, Instagram e FIFA. As únicas coisas que eu gosto. Nossa, ele é bom de mexer, né? Ó. Bem fluido. Caraca, cara. O celular, meu parceiro, é o primeiro celular? É. Oi, que top. Parabéns, cara. Tô brincando. Toma cuidado pra não cair. Já tá com capinha e película, né? Não, película não tá. Cuidado, hein? Eu tô aqui pegando meu celular e tô pagando pra uma inteligência artificial criar um negócio muito diferente. Eu tô pagando uma inteligência artificial pra praticamente desenhar meu rosto em vários estilos diferentes. O aplicativo é pago, eu tive que pagar 44 contas. Você vai ocupar, tipo, de 10 a 20 fotos e aí ele vai pegar o seu rosto, vai treinar a inteligência artificial e aí ele vai aprender como é que funciona o seu rosto e ele vai praticamente desenhar meu rosto em vários estilos diferentes. Criando avatares. Tempo restante, 21 minutos. Você será notificado quando terminar. Você está reencarna. Dois meses depois, chegou a notificação. É, demora um tiquinho. Tá bonito, Cora? Poxa, que roupa é essa, velho? Poxa, que roupa é essa, velho? Caraca, velho, eu fiquei bravão aqui, ó. Power Ranger. Nossa, esse aqui eu tô parecendo um The Tempt. Poxa, o que que é isso aqui? Não, esse aqui não tem nada a ver com os tigos, né? Apamei, ó, apamei. Não, esse aqui não tem nada a ver, mano. É outra pessoa. Credo. O que que é isso? Eu virei... Nossa! Eu virei um avatar agora. Nossa, ainda fiquei vesgo. Por que tu tá azul? Esse aqui eu sou o quê? Um samurai? Não faço a mínima ideia. Nossa, esse aqui eu tô tristão, velho, olha. Mas pelo menos minha barba ficou mais bonita que o original. É. Nossa, olha o barbudão, velho, olha. Nossa, esse tem muita foto. Esse aqui ficou da hora, pô? Esse aqui ficou parecido pra caramba. Eu lembro dessa foto. É de um jogo. Não, ó, velho. Caraca, vamos descer mais aqui. Olha o de boné, eu mandei... Ó, esse ficou massa, velho. Caraca, que doido. Nossa, esse foi mais massa até agora, velho. Nossa. Olha isso. Caralho, velho. Esse tá massa. Caraca, que da hora. Pô, mas é muito doido, né, velho? Nossa, mano. Não, e tem muita foto. Gente, eu tava indo embora. Aí eu fiz o da Brenda. Só que eu tô muito chateado que o meu tá sendo mais paia de toda essa trend. Tá todo mundo postando foto no Instagram que tá muito da hora, tá muito bem editado. E eu fiz o da Brenda. E o da Brenda tá muito da hora. Eu selecionei as melhores e tá aparecendo aí na tela pra vocês. Olha isso daqui, velho. O dela tá muito da hora. Mano, a primeira foto já é uma coisa mó conceitual, cósmica. Aí você vai passando pro lado. Olha que da hora. A minha não tinha nenhuma, assim, com os fundos da hora. Olha isso daqui, Tua. Gostei. Bem... Ai, menina do campo. Camponesa. Não, olha a perfeição disso aqui. Nossa, essa ficou topíssima. Parece uma foto. É. Ó, essa daqui também tá muito, tipo, caraca, vai ser a Isabela adolescente, cara. Vai. E aí, ó, tem ela camponesa de novo. Mais camponesa. É, ele gosta de camponesa, né? Brenda de cabelo curto. Mas tem um aqui que ficou perfeito com a Brenda de cabelo curto. Olha isso aqui. Essa aí me fez pensar um pouco em cortar o cabelo, mas não. Eu sou doido pra ver a Brenda de cabelo curto. Pronto, mãe, ó. Já viu. Não precisa mais, né? É. Guarda pra eu, salva essa foto pra você. É, tem 100 fotos aqui. Tipo, tem várias aqui. Eu tô passando aqui rapidinho pra vocês verem. Tem umas aqui que parecem muito a Brenda. Olha isso aqui, que da hora, velho. Parece uma arte pintada a óleo. Não parece? Muito top, mano. O bom é que tem um monte de foto aqui que dá pra você aproveitar e postar. É, tem uma música que fica bem esquisita mesmo. Mas é do ponto de vista de cada um. Às vezes tem alguém que olha e fala, nossa, bonito. Diferente. Gente, voltamos pra casa. Eu vou mostrar pra vocês o tanto que os cachorros ficam doidos. Pra ver esses bichos correm como um, olha lá. Jum, 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 jum. Nossa senhora, eu tô muito doido. E corre sem direção, só fica doido. Pronto, gente. Voltamos aqui pra nossa casa. Os cachorros tão muito doidos, velho. Que que é isso, gente? Peraí, tô cansado hoje. Vem dia a gente pra cá. A Brenda veio dormindo dentro do carro. E eu já vim assim, ó. Quero minha cama. Vamos chegar no final de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito nesse like. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar minha mãe. E de comprar as coisinhas lá pra casa da minha mãe e tal. Obviamente, eu fiquei alguns dias lá. Então, eu já me senti na obrigação de fazer isso. Só que minha mãe falou que, tipo assim, não precisava. Mas eu fiz questão de fazer uma compra. Comprar bastante coisa que eu precisava. Lá pra casa da minha mãe. Então, eu fico muito feliz de hoje. Trabalhar e ter condição de poder fazer esse tipo de coisa. Eu fico muito, muito feliz. É pra isso que eu trabalho. Pra ajudar minha família. Pra ajudar as pessoas que eu gosto. Porque todo mundo sempre me ajuda. E eu queria retribuir de alguma forma. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal. Até a próxima. E... Fui! Fui!